Hoje eu recebi uma surpresa maravilhosa da Supercell, ganhei vários baús muito legais, ganhei tokens e você vai ver tudo isso daí Além de tudo nós vamos também testar um novo desafio que apareceu no Clash Royale Desafio tenebroso, desafio do Halloween, que doideira é essa mano? Bom, vamos ver o que vai acontecer tudo agora, então bora partir porque tá da hora mano Já estamos aqui ó, aqui do ladinho no Clash Royale mano e vamos ver o que vai ser Eu tenho alguns baús muito legais, tem esses dois baús aqui, tem um baú lendário aqui, tem o token aqui, dois baús muito legais aqui também E a gente vai ter ainda, tem ainda o baú do clã e também aí as novidades que chegaram para o Clash Royale Bora lá então, vou abrir tudo isso daí agora, começando pelo baú mágico mano Deixa eu ver se tá gravando, pelo amor de Deus, tá gravando aí? Jesus Cristo das gravações, tá gravando, tá gravando a produção? Tá gravando aí produção? Tá gravando, tá gravando, beleza, então bora lá, vamos que vamos, espírito de gelo, tem espírito de fogo, bairro de esqueletos, canhão, goblins Minha meta cara, minha meta galera é ganhar a carta nova né, a carta nova ao golem de elixir e também cartas lendárias Aqui não rolou ainda, mas tá GG Bom, vamos lá então, vamos ver aqui os outros baús Vamos resgatar aqui esse baú aqui que é um baú lendário, então vai vir uma carta lendária Bora lá então, carta lendária na faixa pra gente moleque Tudo de graça moleque, tudo de graça moleque Dragão infernal 7 barra 20 mano, 7 barra 20, dragão infernal GG mano, GG Ô, eu tava com uma saudade de gravar nesse cenário aqui mano Meu Deus do céu, é muito bom voltar pra casa Alô, alô produção, muito bom voltar pra casa Sim Oi? Sim, muito bom, muito bom, tô gravando, tô gravando Esse é o tal do mula Bom, vamos lá então, dragão infernal já foi Vamos coletar essa recompensa aqui também Tá bom, aqui já foi, aqui já, não tem mais? Tem mais aqui, ah, tem um baúzinho Um baúzinho de leve Agora sim, já foi Bom, temos aqui esse baúzão zika Temos mais dois baús zikas lendários E temos um baú do clã, isso mesmo Baú do clã e da guerra, é Não foi a melhor guerra, mas tá valendo, tá valendo Bora lá, pegamos ouro aqui Barril de esqueletos Espírito de fogo Goblins lanceiros Também golem Tá bom, tá bom, tá bom Espelho E lendário Alia mano, você é louco moleque Que isso, lendário no baú do clã mano Que da hora Fantasma real 11 barra 20 Mano, 11 barra 20 Já é bom, já tá chegando mais próximo Gostei Top demais E preciso atacar também Duas vezes ainda, hein Que doideira Mas peraí, calma Não é a hora de atacar agora Vamos fazer o seguinte Vamos coletar esse baúzão aqui também Porque tá muito top Tem muita recompensa Eu tô enchendo O meu Baú de grana O meu Minha coleção de ouro Tá ficando grande Bom, bora lá Vamos ver o que vai vir aqui Será que vem a nova carta Não vai vir Lendária 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 Mano Bora lá A próxima lendária é Terceira lendária É fantasma real De novo Agora eu gostei Agora eu gostei Terceira carta lendária Um dragão infernal Um dragão infernal E dois fantasmas reais Meu Deus do céu Ainda posso trocar Caraca Vamos tentar trocar Vamos tentar pegar A nova carta Tentar pegar a nova carta Eu tenho os sete raios ainda Vamos lá Operação golem de elixir Operação golem de elixir Vamos lá Vamos lá Nada Tá difícil Eita caraca Eita danada Não ganhei não Mas tá bom Não tem problema não Beleza Não foi dessa vez Mas ganhamos Três lendárias Bom Agora a gente vai ganhar Um token lendário Muito bom Me dê meu token Mano É isso moleque Vamos resgatar Aqui mais um baú Ó o token caindo Baú entrando Tá uma doideira Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Catar aí O golem de elixir Não Não veio ainda Mas Vamos tentar pegar aqui ó Golem de elixir Golem de elixir Golem de elixir Moleque Golem de elixir Vamos Vamos golem de elixir Vai moleque Vai moleque Vamos lá Golem de elixir Caraca Moleque Ó Ó Ó Ó Fica lá Aqui Ah moleque Você é louco Golem de elixir Mano Ganhamos Três goles de elixir Agora vamos resgatar aqui Mais duas lendárias Isso mesmo Os dois últimos níveis Do Do patamar aqui ó Pra poder pegar Do nosso passo de batalha Pra poder pegar Fechar ele E partir pro baú Da temporada Vamos lá então Qual a carta que você acha Que vai vir aqui agora Comenta aí embaixo Que eu quero saber rapaziada Quem acertar Vou comentar lá também E vou dar coração Beleza Bora lá então Mais uma Partiu Podia ser fantasma real Vamos que vamos Vamos que vamos Cemitério Cemitério 11 barra 20 Mano Cemitério 11 barra 20 Mano Na moral Vou tentar trocar Vou tentar trocar Vamos ver o que vai acontecer Ah pulei Ah pulei Pulei Não troquei Pulei Não troquei Eu fui meio cavalo Bom vamos pra próxima Vamos pra próxima aí Que tem mais uma lendária A quinta lendária Desse vídeo Cinco lendárias Supercell Bora lá então Mago elétrico Mago elétrico Essa eu vou trocar Porque tá muito pouco Então bora lá Vamos trocar aqui Mineiro já tá no máximo Vamos pra outra Domadora 13 Não Vamos pra outra Que já tá ali Mais próximo Tronco não Bruxa já tem máximo Mais uma 17 de Sparks Mano Quase indo pro nível máximo Vamos deixar o Spark Mano Porque tá quase indo pro nível máximo Mano Meu Deus do céu Caraca Mais uma carta lendária Que vai tá chegando aí O nível máximo Muito top Ganhamos 5 lendárias E o meu caixa aí Meu caixa forte Já tá com 500 de ouro Agora vamos tentar lotar Esse Esse caixa forte Pra poder ganhar aí É claro Mais ouro Pra gente Beleza Na temporada Tô com 383 mil De ouro Dá pra dar umas upadas aqui Dá pra dar umas Umas melhoradas aqui Inclusive no pescador Pescadorzão ali 50k Bora Não Bora não Vamos fazer o seguinte Na próxima No próximo vídeo Eu faço aí uma Um upgrade De várias cartas Pra vocês Vocês gostam desses vídeos Então Vamos fazer isso daí Bom Agora vamos fazer o seguinte Vamos conhecer aí Na moral O que que tá rolando Nesse desafio Dos guardas Assombrados Cuidado Guardas surgirão Dos túmulos De ambos os lados Ao perder 3x Você está fora Mas ainda tem chance De zerar as derrotas E continuar jogando Bora jogar então Participar de grátis Na faixa Ó No Vasco Se eu jogar no Vasco Eu posso cair Zueira Calma Calma Vascaínos Calma Vascaínos Bora lá Vamos jogar Calma aí Bora jogar Bora jogar Vamos lá então The guy Do Nova Jamaica Nova Jamaica Bora lá então É a impressão minha Ou fui com o deck errado Só pra saber Só pra saber Só Eita danado Tá bastante coisa ali Boa 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 Vamos ver o que vai pegar aqui Vamos lá Deck de gigante real Eu não sei porque eu vi Com esse deck Mas já que já veio Então Vamos que vamos Dá aquela ajuda ali Boa Tá Vamos ter que ficar ligeiro Então Vamos ter que ficar ligeiro Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jogando aqui Esse gigante real Não vai passar Ah Tá juntando ali tudo Filha da mãe Ele vai vir no No Foguetão Vai jogar no foguetão mesmo Tentada Tentada ali Ele vai jogar no foguetão Filha da mãe Puxa ele Puxa ele Puxa ele Tá complicando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora 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 Tem que fazer pressão Tem que fazer pressão Não sei se vai dar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Segura 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 Aê Aê Meu Deus Caraca Mano Na moral Que jogo Que jogo Meu Deus Deixa eu ver se eu fui com esse deck Eu fui com esse deck Eu sou louco Meu Deus do céu Que doideira Que doideira Conseguimos levar Olha Foi no detalhe Na hora que comecei a rodar o relâmpago Começou a dar bom E aí juntou muita tropa Meu deck era mais rápido Deu bom Que loucura Rapaziada Mas foi muito bom Gostei Coletar aqui meus quinhentinhos E agora vamos trabalhar Em fechar O desafio Olha que doideira Rapaziada Olha Muito doido Mas é isso Rapaziada Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Curtir aqui O canal Porque estamos em busca De um milhão de inscritos Mano Tamo na briga Tamo na briga Tá complicado Mas tamo na briga Mas é isso Mano Tamo junto É nóis Muito obrigado Até o próximo vídeo Falou e Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se E se inscreve E se inscreve